Oi, oi, minhas divas e meus divos também, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, começando mais um vídeo aqui para o nosso canal, se você é novo aqui já aproveita, se inscreve no canal para fazer parte da família, seja muito bem-vindo ou bem-vindo, ative também o sininho das notificações para vocês não perderem nenhum vídeo, deixa bastante like, comentem bastante para o YouTube entender que o conteúdo é legal e recomendar para outras pessoas, e também meus amores, me sigam no Instagram, que eu estou sempre por lá postando o meu dia a dia, o Instagram está sempre passando na telinha e na descrição do vídeo o link, meus amores, como vocês viram gente, aí na descrição do vídeo, Deus ainda realiza sonhos, esse carro é promessa de Deus para a minha vida, e para a vida do Marcelo também, há quase 30 anos atrás, Deus me fez uma promessa, que Ele me daria carro novo, glória a Deus, o primeiro carro que eu tive foi um Fiesta, 2002, primeiro carro da minha vida, e aí no ano de 2016, Deus deu aquele carro que vocês viam nos vídeos, que é o Prisma, que a gente tinha e era um Prisma 2014, e agora para a honra e a glória do Senhor Jesus, o Senhor nos deu gente, esse carro é um Virtus, é um Virtus, é da marca Volkswagen, né, ele é 1.6, e o modelo dele é o MSI, e ele é um carro 2020, olha gente, como Deus trabalha, é um carro novo, né, um carro que tem apenas dois anos, a quilometragem dele é pouco, ele foi pouco rodado, de único dono, e olha meus amores, compramos lá na Tradição Autos, que é uma loja, né, que a gente, já é o segundo carro que a gente compra lá, e é uma loja que eu super recomendo para vocês, né gente, uma agência de carros, né, eu super recomendo para vocês, uma agência séria, trabalha tudo direitinho, e os carros são muito bons, e eu e o Marcelo ficamos muito felizes, e o Marcelo quando viu o carro, gente, ele ficou apaixonado, foi amor à primeira vista, né, e ele gostou muito, porque é um carro assim, um carro inteligente, que faz tudo, né, e eu vou mostrar para vocês, vou fazer um tour pelo carro, eu vou mostrar para vocês, gente, ele é maravilhoso, eu também estou muito apaixonada, muito, 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 muito grata a Deus, olha, Deus, ele fez essa promessa já faz anos, mas, gente, quando o Senhor promete algo, ele não esquece a promessa, ele cumpre, com certeza, então, se Deus fez uma promessa, creia que vai cumprir, mas é isso, meus amores, agora chega de falar, e vamos mostrar o carro! O carro é esse, já está aqui na nossa garagem, a gente já trouxe no mesmo dia, e por fora ele é assim, essa roda é uma roda de alumínio, não é calota, gente, é roda mesmo, já está até meio sujinho ali, né, porque a gente andou com ele. É assim, é uma chave canivete, é o Virtus, né, da Volkswagen, o modelo é o MSI, ele é 1.6, Esse, né, gente, o vidro dele é bem escuro, assim, né, um vidro padrão, né, aí aqui, a porta, né, dianteira, já vou aqui destravar, mas antes de eu mostrar pra vocês lá dentro, vou mostrar pra vocês o bagageiro, gente, o bagageiro dele é elétrico. Meus amores, aqui, né, é o liga e desliga dos vidros elétricos, os vidros elétricos são na frente e atrás também. Essa setinha laranja, é, se tiver alguma criança e a gente não quiser que abra o vidro traseiro, gente, né, é só acionar esse negocinho aqui, gente, ele é um, ah, é tipo uma segurança, né, às vezes tem criança lá atrás, toda a gente não quer que abra o vidro, então é um equipamento de segurança. Se tiver laranja aqui, a pessoa lá de trás não consegue abrir o vidro, né, então, aí, ó, se clicar, volta ao normal, isso aqui é pra abrir os vidros de trás, da frente. Ele é todo automático, como vocês podem ver, gente, olha o visor dele que lindo que é, e o Marcelo ficou apaixonado, né, aí aqui, ó, acende o farol, aqui, ó, é onde muda, põe o farol alto também, acende a seta, né, gente, liga a seta, olha. Aí, aqui, ó, esse aqui é o limpa-vidro. Aqui tem essa parte aqui, né, que nós mulheres gostamos muito, né, do espelho, eu achei muito interessante, gente, dá uma olhada. Quando a gente abre pra se olhar no espelho, a luz acende, fechou, apaga. O botãozinho aqui é pra regular, gente, o retrovisor, e quando a gente dá a marcha ré, o retrovisor, quando dá a marcha ré, o retrovisor, ele abaixa sozinho, ele posiciona pra gente poder ver a calçada. Então, ele é assim, gente, olha, maravilhoso, ele marca tudo, aí, ó, dá pra atender o celular, é só no volante, né, dá só clicar, é acionar a parte de Bluetooth, e também o som dá pra aumentar e desligar no volante. Ele é um carro inteligente, né, gente, ele faz tudo, é muito econômico, ele é flex, né, álcool, gasolina, então a gente gostou demais, e é uma benção de Deus, né, gente, e em breve vou gravar um vídeo eu andando com ele, né, mostrando pra vocês. E aí, por dentro, ele é assim, fica parecendo esse hominho aqui, ó, quer dizer que tá sem cinto, né, aqui é a velocidade que a gente anda, aqui, ó, é o tempo da viagem percorrida, né, ele vai marcando tudo no painel, se a porta estiver aberta também, gente. Quando a gente abre a porta, olha, ela apita e aparece o carro lá com a porta aberta. Fechou, para, aí aqui, ó, marca tudo, gente, desde o momento da partida, tudo, tanto que andou, marca tudo, tudo, tudo. É, o Marcelo sabe explicar melhor, né, eu não sei, gente, é, ainda tô aprendendo, né, aí aqui tem a parte do ar-condicionado, né, deixa eu ligar o flash, que vai ficar melhor, aqui é a parte do ar-condicionado, ó, que é onde sai o ar, ali, né, é um sensor de multimídia, aqui é, como chama, gente, é, os airbags, aqui é a marcha, ele tem cinco marchas, aqui é o freio de mão, né, aqui ele é assim, gente, ó, tem o suporte, né, para pôr as coisas, os cheirinhos, as garrafas, tudo o que, o freio, é, o freio de mão, né, e é isso, gente, aqui tem mais um espacinho, né, para poder pôr as coisas, ó, aqui tem mais recipiente para o ar-condicionado, lâmpadas, e olha, gente, aqui tem esses negocinho que eu também não vou falar, não vou saber dizer para você o que é isso aqui, não, deve ser do ar-condicionado, ó, tô aprendendo ainda, gente, e os pedais, né, tapetinho, com a marca do carro, o banco, gente, é um estofado bem gostoso, não é couro, é corino, né, não é, não, é pano, né, tecido, gente, não é corino, não, é tecido, bem fofinho e ele tá bem novinho, olha, é assim, ó, tem o encosto, né, da cabeça e os três de trás também, gente, é tudo igual. A parte da frente, olha os bancos traseiros, ó, os cintos são com três pontas, né, gente, é um carro, assim, bem seguro, e o Marcelo gostando demais, né, demais, aqui também tem luz, olha, parece que são luzes, né, acende as luzes, então ele é assim, gente, ó, bem completo mesmo, o carro dos sonhos, né, que a gente sonhava com esse carro aqui, e ele também, né, gente, tem sensor de estacionamento, faz aquele barulhinho quando a gente tá próximo de alguma coisa, então, é, pra gente, pra mim, mulher, é muito importante, né, eu sou a pessoa que mais usa o carro, então, eu gostei muito, 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 muito mesmo, demais, tô muito feliz com essa conquista, olha aí, benção de Deus, né, gente, tá meio que refletindo porque eu tive que acender o flash, né, porque senão não dá pra vocês enxergar aqui, meu ursinho, né, meu companheirinho, ó, vou ver se eu acho um com senha rosa, e é isso, o provisor, gente, ele tem repetidor de seta, olha pra vocês verem, aqui é uma luzinha, então, como vocês podem ver, gente, é um carro completo, e eu e o Marcelo estamos muito felizes, muito grato a Deus. E aí E aí E aí Vamos ao passo a passo Vamos ao passo a passo Vamos ao passo a passo